Pois é galera, um dos segredos ali que ficava bem oculto dentro de Elden Ring, que pra mim era um dos segredos mais legais, ele é meio que falso. Pois é, que segredo é esse que eu estou falando? Um tempo atrás a gente trouxe um vídeo aqui falando sobre as letras ocultas dentro da história ali das músicas dos chefes de Elden Ring, né? Que tem trechos ali das músicas que claramente tem uma espécie de vocalização, uma orquestra cantando ali de fundo, né? Então dá a entender que é algo que está escrito em latim e que tem um significado por trás. E por que que surgiu isso, né? Essa parada de AGT que tem um significado por trás, veio a partir do Bloodborne. Porque no Bloodborne, de fato, são pessoas cantando ao que tudo indica, tá? E realmente existe uma tradução por trás das letras de Bloodborne, tá? Então a gente vai comentar sobre isso aqui, sobre o que é falso, por que que isso é falso, quem descobriu, né? E como chegou nisso aqui e, né, sobre essas letras de músicas e o canal que está postando, né? Que não sabe latim, ele está tentando descobrir algumas coisas. Realmente não é verdade, não está funcionando. E nem é meio que culpa do cara, a gente já vai entender aqui. Então a gente começa o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Então, né, as músicas Souls, elas têm muitas letras, melodias ali em latim, né? E muitas delas têm significado, pelo menos nas de Bloodborne. Nas de Bloodborne tem trechos que são claros aquilo que está sendo cantado, tá? Vou colocar aqui para vocês um trecho de fundo. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho de fundo. Vocês conseguem ver que está claro a música, né? A letra ali realmente é latim, tá? Mas existem outras músicas, no caso do Elden Ring, que parecem estar cantadas em latim e que até meio que tinha uma tentativa de tradução, que foi no vídeo que a gente trouxe no passado. Olha aí. Então, né? Mas vocês conseguem ver que tem uma diferença que eu comentei naquele vídeo que as músicas do Elden Ring, elas são mais poluídas, elas têm mais ruído do que as músicas do Bloodborne. As músicas do Bloodborne são muito mais claras. A música do Elden Ring você tem que forçar muito para tentar entender o que o cara trouxe. Óbvio que para ele tentar ouvir essas músicas, talvez ele tenha aplicado algum efeito no som e tal para deixar em evidência mais as vozes. Mas ainda assim, é muito mais difícil de você escutar que o de Bloodborne. Eu falei naquele vídeo que podem ter, obviamente, coisas erradas, mas que é coisas que faziam sentido. Mas o que acontece? Na verdade, essas letras de Elden Ring, não as de Bloodborne, elas não têm nada a ver com o que foi traduzido. Na verdade, o que aconteceu é algo muito parecido quando a gente ouve uma música em inglês e tem uma palavra em inglês que parece em português e a gente traduz ela meio que direto para o português, na brincadeira. Eu lembro que teve um meme que ficou famoso muito tempo atrás nos primórdios da internet, que era o 999 Gold. Quem conhece, tipo, os caras estão cantando em russo, mas os caras fazem uma legenda que parece que eles estão cantando em português e é bem engraçado. E esse efeito, você vai saber, nosou com aquela música lá que é em latim, a princípio também, do God of War. O pessoal brinca, então foi mais ou menos essa a tradução. A galera tentou entender uma coisa que não era da tradução ali do jogo, tá? Então, essas letras de Elden Ring, na verdade, elas não têm nada a ver. Ah, mas de onde que tu tirou isso? Por que que você tá falando isso? Você manja de latim? Então, no Reddit, chegou um cara que ele é estudante de latim, tá? E ele chegou e entrou em contato com várias pessoas que participaram da criação da história, encheu o saco de muitas pessoas, tá? Ele chegou a ser bloqueado por um cara porque eles não podiam compartilhar algumas informações. Eu vou deixar na descrição porque tem um vídeo dele mostrando várias dessas conversas, tá? E ele tentou conversar com muitos produtores, mandou e-mail, E aí ele descobriu, por trás, no caso, da letra, né, das músicas de Elden Ring, que na verdade, e o inscrito me falou isso e realmente ele tinha razão, é meio que uns samples com vozes de músicas que parecem algo antigo, algo rústico, e que na verdade não quer dizer nada, são só efeitos sonoros ali, parecendo que são pessoas cantando, mas é pra dar um charme pra música, sabe? E que na verdade, nada daquilo realmente são palavras. Então, é meio que gerado por software, esta cantoria, tá? E ela adiciona a mais ali um elemento à música, que parece que é um vocal ou algum coral por trás, e na verdade é uma série de misturas de palavras e letras, que é pra soar como se fosse música antiga, tipo um portunhol, só que um latim, sabe? Pra soar como se fosse música antiga, e na verdade não quer dizer nada do que tá ali por trás. Com exceção de uma música do The Ring, que é a música daquelas morcegos que ficam cantando, que realmente o produtor falou que sim, aquilo ali foi enviado pra eles, uma letra, né? Foi consultado ali, pediram uma tradução pra latim, e colocaram uma letra realmente de latim, aquela ali é a mais clara de todas, a gente consegue perceber que realmente é latim, diferente das outras que tem bastante ruído, que fica um pouco mais especulativo. Sim, as músicas do The Ring make são samples, e não são, infelizmente, nada que conta a história dos chefes, cara. O que é bem triste, né? Porque eu adoraria ver isso aqui realmente sendo algo oculto ali, um detalhezinho que a François já prestou atenção, algo que de fato, né, tudo indica que aconteceu com o The Ring. Esse mesmo cara que entrou em contato pra descobrir, falou que vai começar a dar uma estudada nas letras do Bloodborne, mas o que tudo indica é que as letras lá do Bloodborne, elas tiveram realmente, foram contratadas uma orquestra pra cantar essas partes em latim, não foi algo gerado por software. Então, a princípio que tudo indica, e a gente ouvindo mesmo, é bem diferente da gente ouvir uma música do The Ring, que é mais poluída, pra uma música do Bloodborne que é muito clara. Então, dá pra entender que provavelmente as músicas do Bloodborne, elas realmente são legítimas, o que é um cuidado a mais. Por isso que eu amo o ST de Bloodborne, simplesmente. Então, ela teve esse cuidado a mais. A de The Ring, não. Não sei se isso vale também pras do Dark Souls, que as do Dark Souls já, algumas são bem mais poluídas que as do Bloodborne. Então, é uma pegada meio The Ring também, algumas letras do Dark Souls. E pode que caia nessa mesma. São samples, trechos ali retirados, pra dar uma sonoridade. Inclusive, eles falam que eles pegam alguns trechos de ataque. Tanta, 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 quando tem na música. E colocam umas palavrinhas assim, parecendo ser antiga, que é pra dar um ataque, mas aquelas palavras, por exemplo, não tem nada a ver. Então, realmente, isso daí acontece. Então, o inscrito que comentou isso, que provavelmente são samples, realmente é isso. São meio que samples de trechos de várias palavras aleatórias, pra soar como latim, que de fato não tem nenhuma tradução. Então, no Elder Ring, infelizmente, não temos. Isso daí contando a história do chefe, com exceção do Amuncega ali, que eu falei, daquela Amuncega que fica cantando em latim. Isso daí, realmente, é uma tradução correta. É, infelizmente, é triste, né? Essa daqui era uma das maiores coisas. Eu adoro isso, né? No Bloodborne, e eu gostei muito de tentar ver se isso aí realmente soava no Elder Ring. E muitas coisas pareciam, mas muitas coisas também eram muito poluídas, pra entender 100%. Infelizmente, é isso. Mas, meus queridos, eu fico por aqui. Qualquer informação interessante, a gente traz de volta. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E tchau!